A exposição e conferência Rio Óleo e Gás é o maior encontro da indústria de petróleo e gás na América Latina e reúne profissionais do mundo inteiro a cada dois anos no Rio de Janeiro. O evento, realizado até o dia 27 de outubro, é uma oportunidade para empresas nacionais e estrangeiras conhecerem novos produtos e serviços no setor, além de participarem de debates, palestras e outras atividades. Com o tema Caminhos para uma indústria de petróleo competitiva, a cerimônia de abertura da exposição contou com a presença de ministros do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e do presidente Michel Temer. Esta é a 18ª edição da conferência aqui no Rio de Janeiro, considerado a capital do petróleo. Isso porque 80% do petróleo produzido no país fica concentrado aqui, além de 50% da produção de gás. Ao discursar, o presidente Michel Temer falou sobre o projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser a operadora exclusiva no pré-sal. Atualmente, a empresa participa de qualquer programa, mesmo se não tiver recursos. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, e não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Os senhores sabem que nós temos uma grande instabilidade social hoje, especialmente em função do desemprego. E muito do desemprego vem precisamente nessa área petrolífera. Nós sabemos desses dramas que exigem uma pronta resposta. E uma das prontas respostas é exatamente esta, é diversificar a atuação da Petrobras conectada com a iniciativa privada.